Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma coluna semanal de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, estamos já entrando na segunda semana do mês de dezembro e o final do ano está se aproximando, certo? 2020, então, com toda certeza vai ser o ano da pior recessão da história do Brasil desde que o IBGE apura as contas nacionais e o quadro do drama social, do drama econômico, para não falar dos problemas políticos, ambientais e muitos outros, só tende a se aprofundar com a entrada no ano que vem. E nós temos uma data muito fatídica, vamos dizer assim, para essa passagem. Além de 31 de dezembro ser o último ano de 2020, na verdade ele marca aquilo que o Paulo Guedes e o Bolsonaro pretendem, que é o fim do auxílio emergencial. Isso é um crime contra a grande maioria da população, contra a própria dinâmica da economia brasileira. Vocês se lembram, o Bolsonaro foi obrigado a aceitar. Lá atrás, no mês de abril ainda, quando as oposições triplicaram o valor do auxílio emergencial. Vamos lembrar, o Paulo Guedes queria uma prestação de 200, porque a Covid era uma gripezinha, a recessão não ia durar mais do que um mês e a economia iria se recuperar logo lá na frente. A gente sabe que aquilo era uma mentira, uma falácia totalmente carregada desse negacionismo, desse terraplanismo que graça nesse governo. Mas, enfim, a oposição conseguiu esse valor, contribuiu, inclusive, por contraditório que seja, para recuperar a credibilidade, a popularidade do Bolsonaro por um tempo. Mas, chegou ali em setembro, o Paulo Guedes convenceu a reduzir esse auxílio pela metade. De 600 ele caiu para 300 e tem data marcada 31 de dezembro para acabar. Para isso, tem uma medida provisória, que tem um número muito fácil. O Rodrigo Maia, ou quem estiver no comando da Câmara dos Deputados, não tem como se enganar. Medida provisória é o número mil. Exatamente, número cheio, número mil. E ela, então, é que estabeleceu a redução pela metade e deu o prazo de 31 de dezembro. Se o Congresso Nacional quer dar alguma contribuição para minorar os efeitos dessa grave crise para o conjunto ou pela grandissíssima maioria da população brasileira, e se ele quer oferecer condições para que em 2021 essa pandemia seja efetivamente controlada e mesmo reduzida, ele vai precisar primeiro prorrogar esse auxílio emergencial e voltar o seu valor original de 600 reais. Isso é fundamental e tem que ser feito já, porque 31 de dezembro está logo ali, daqui menos do que três semanas. E, em segundo lugar, esse mesmo Congresso Nacional, que agora está todo preocupado com a renovação da presidência e das mesas diretoras da Câmara e do Senado, precisa assumir para si a responsabilidade de revogar a Emenda Constitucional 95, aquela que congela o teto de gastos e impede que haja uma recuperação, por exemplo, maiores gastos na educação, maiores gastos no estímulo à atividade econômica, essa coisa toda. Porque, senão, o governo, ou qualquer governo, não só esse, está sob o risco de ser considerado como promovedor de crime de responsabilidade. E isso é uma loucura, está certo? Quer dizer, então, é fundamental que o Congresso Nacional assuma essas duas pautas. Em primeiro lugar, aumentar e prorrogar os efeitos do auxílio emergencial. Não se esqueça, Rodrigo Maia, medida provisória número mil, está há três meses na sua mesa para ser colocada em votação. E, em segundo lugar, é a revogação da Emenda Constitucional 95, ou se não conseguir fazê-lo imediatamente, porque isso implica mudanças constitucionais, dependem de quórum qualificado, essa coisa toda, pelo menos que se prorrogue o estado de guerra, o estado de calamidade, o que permite, então, que esse tipo de despesa seja realizado de forma extraordinária. Esse é o nosso desejo para que a passagem de ano de 2020 para 2021 não seja tão dramática e tão trágica como, infelizmente, ela está se apresentando.